Bom dia, bom dia, bom dia, flores do dia. Fala com o pessoal, sessô. Oi, gente, 10 horas da manhã e quem está feliz por quê? A casa já está toda arrumada, gente. Fiz faxina na casa. É o quê, Silvio? Olha a bagunça. A bagunça? Não, Sofia pegou os brinquedos, mas a casa está limpa, varrida, passada, passada, pano, roupa lavada, sem louça na, 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 na pia. Hum, foi tu que fez? Tá, isso aí é brinquedo da Sofia, não é sujeira. Assustou, né? Bagunça dessa moça. É, mas aí, como eu fiz faxina em casa, quem vai catar os brinquedos é tu. Vai sim. Né, sessô? Digo, os brinquedos é pra ele. Quando ela jogou os brinquedos no chão, eu disse, minha filha, eu não quero nem ver o que é que você está fazendo, porque é teu pai que vai te virar aí. Entendeu? Já lavei banheiro também, gente, já fiz tudo. Sofia acordou cedo hoje. Então, ela acordou, era antes das cinco. Então, estamos acordados desde cedo. Então, acordei, já fui organizar a casa, gente. Isso aí, isso. Sábado com casa organizada. Sô, Sô tá ali, brincando. E é isso, gente. Como a gente acordou cedo, daqui a pouco vai todo mundo é dormir. Dormir, descansar. Agora, eu não tô com sono, não. Mas, mais cedo, eu tava, ó, pescando. Ai, só lavei. Mas é isso, a gente lavei roupa. Ela, uhul. Que se não perde pra fazer isso, né? Cavalinho, né, sessô? No caso, esse aí é o jumento. O jumento. Vixe, Maran, esse jumento tá doente. Ai, amores, é isso. Eu vou mostrar o nosso dia pra vocês. Vamos ver, gente. Vamos ver. Porque, né, eu já fiz tudo que tinha que fazer pra realmente descansar. Por quê? Essa noite eu não dormi direito. Essa noite eu não dormi direito. Essa noite eu não dormi direito. Então, vocês já viram. Oi, amores. Onde estamos? Indo no mercado, gente. Tiramos um belo de um cochilo, né, amor? Isso aí. Tava todo mundo morto, acabados. Todo mundo pôde, entendeu? Então, dormimos. E agora estamos indo no mercado, gente. Temos que comprar algumas coisinhas no mercado. E a noite temos o quê? A noite do hambúrguer. Entendeu? A Neide vai fazer a noite do hambúrguer. E, né, como sempre, a gente vai lá o quê, amor? Filar uma boia. Filar uma boia, gente. Porque é nossa marca registrada. Simbora. Fizemos as comprinhas, ó. O Silvio, ele é viciado em mexer no celular quando ele está na fila de compras. Você é culpado. É o quê? Você é culpado. Né, sessor? Olha esse... Coisa de uva, amor. Tá barato. Tá 10 reais. Né, sessor? As comprinhas. Amores, chegamos em casa agora. Silvio vai organizar as coisas aqui. Vou tomar um banho. Compramos o quê? Claro. Lasanha, gente, pra comer. Porque a gente não almoçou hoje, entendeu? E... Eu fiz faxina. A gente acordou muito cedo. Passei a manhã fazendo faxina. Então, se a gente dormiu, acordou, era umas... Muita feia. Uma e pouca. Vê se sai embaixo. Depois coloca em cima. Tirar alguma coisa. Aí é isso. Compramos essa Ceara aqui, ó. Da Gourmet. Parece ser boa, gente. E compramos essa Forno de Minas, ó. Que é quatro queijos. Essa marca Forno de Minas é maravilhosa. Tudo dela é ótimo, né? E essa Ceara Gourmet, vamos ver. Diz que não tem conservante, porque essas lasanhas de... Congeladas. Nossa, tem umas que são ruins. Minhas! É, gente. Eu falei pro Silvio. O que quebrou? Ah, Silvio. Quebrou coisa da geladeira. Eu falei pra ele guardar as coisas, mas pode confiar, gente? Não pode. Não pode. Ó, deixa eu sair daqui, senão o cancão pia aqui. Entendeu? Tomar banho. Gente, já são seis horas. Estamos indo lá. Gente, a gente está indo lá na noite de quê? De hambúrguer, entendeu? Aí, vamos lá. Tá friozinho? Então... Olha o que eu fiz pra Sofia. Botei a coisa do... No coiso, botei o bonézinho. A boiva, né, sessão? Hein? Pra ela ir bem... Bem agasalhada. Bem agasalhada. Então ainda vou botar um coelho nela ainda. A bagunça que a Sofia faz. Ela pega o baú do brinquedo e taca tudo no chão. Né, sessô? Ei, Lelê, hein, sessô? Bora catar? Tome. Tá meio bom passada. Quanto tempo demorou esse aí? Agasalhada, ó. Olha o hamburgão. Que gourmet. Que gourmet, ó. Olha aí, ó. Meu irmão que fez, ó. Mateus com o chefe. E a Gabi é seu chefe. Tá assistindo a Aerochef, agora eu sei. Olha. É, amores. Chegamos agora em casa. 11 horas da noite, entendeu? Então é isso. Vou terminar esse vlog por aqui. Porque não vamos fazer mais nada, né, gente? É hora de dormir, de descansar. Então é isso, ó. Um beijo. Não esquece do like. É muito importante pro canal. Like. Ajuda muito o canal a crescer. A gente agradece. Ah, tu quer dar tchau também? Dá tchau, pessoal. Tá passando... Tá passando manteiga de cacau, gente. Porque esses dias ela ficou dodóizinha, né? Então acabou rachando. Mesmo com a manteiga de cacau, rachou. Porque ela passa todo dia essa manteiga. Na mão não, filha. Aí... O que que acontece? Ontem ela arrancou a pelinha. E, gente, ficou tão inchado. Tão inchado que eu me assustei. Eu disse, meu Deus, vamos correr pro hospital. Ficou muito inchado o lábio dela. Muito, muito. Você não tem noção. Eu fiquei extremamente... Oi. Vou passar, ó. Eu fiquei extremamente... Assustada. Aí... Depois que a gente foi ver que era... Tchau, gente. Mamãe já vai desligar. Beijo. Tchau. Depois que a gente foi perceber que foi uma... Uma coisinha, gente. Que ela puxou a pelinha e coisou. E inchou na hora. Como o lábio dela é muito fininho. Acabou inchando na hora, gente. Enfim, é isso. Mas a gente passou remedinho, pomadinha. No outro dia já tava 100% assim. Então já tinha diminuído... Deu o antialérgico pra ela também. Então diminuiu o inchaço e tá 100%. Mas é isso, amores. Um beijo. Tchau, tchau.